O mano, deixa eu ver aqui O que que eu faço aqui pra virar, eu tô pensando Tô pensando em fazer um esquema aqui rapaziada, porque direto não vai Meu Deus Então rapaziada, beleza, quem fala mais um vídeo aqui no canal, também com mais vídeo Dessa vez tô aqui no Proton Bull Simulator E hoje estamos aqui pra fazer uma linha com esse Caio Milênio BRT Padrão Salvador Beleza, ônibus é o 40050, vamos tá fazendo a linha aqui do mapa Bom Sucesso Beleza, deixa eu ver se tem o número da linha aqui É, o letrinho tá todo desconfigurado Mas tá aí, deixa eu tá liberando o embarque da rapaziada Aê, show demais, ônibus padrão Cinco portas Beleza Top demais aí, bem grande A máquina cabe bastante passageiro Tranquilo É um scanner, deixa eu ver se tem o nome da empresa aqui Só tá escrito BRT Salvador, né Enfim Não sei o nome da empresa Mas tá aí a máquina, top demais Milênio 5 Tranquilo Tá aí a interna Deixa eu ligar as luzes aqui Por mais que esteja de dia, fica escuro Então tá aí, ó Padrão cinco portas Tem esse espaço aqui bem espaçoso Tranquilo E aqui o banco nas alturas Show demais Então bora ali pro nosso lugar Esse aqui é o painel da máquina Esse aqui é o painel da máquina Scanner, né O painel novo Top demais Acho que é Euro 6, né Se eu não estiver enganado Então vambora Tá fechando a porta aqui Deixa eu ver se as portas estão todas fechadas Top demais Tá ligando a câmera do volante Aí pra vocês E vambora, rapaziada Bora saindo aqui Acho que não vai sair aqui não Não vai mesmo Achei que não tava ligando Agora vai Vamos ver aqui Ele tá doido Tô no imã de De ônibus com retroso Andar logo o motorista Saindo aqui agora Os caras já estão começando Tô no imã de ônibus com Retroso investido Que tá complicado Aqui, essa subidinha aqui Rapaziada, esse bairro Tem uma curva ali na frente Deixa eu ver, será que é nesse? Ou é lá Chegando no terminal Acho que é chegando no terminal Não sei Tem uma curva bem tenebrosa Eu nem sei se esse ônibus vira lá O motor traseiro, né, rapaziada Super silencioso Parece até elétrico É essa curva aqui, ó Essa aqui que é a curva Um ônibus desse tamanho Complica meu lado Acho que tá agarrando o caminhão Bora? Aqui eu acho que vai ser inevitável A calçada Olha lá Porque aqui, ó Tem um caminhão de lixo Bem aqui Na cabeça dele Era uma boa ideia Estacionar o caminhão aqui Esse volante da Scania é lindo demais, né, velho Você tá doido Ô, mano Deixa eu ver aqui O que que eu faço aqui Pra virar Eu tô pensando Tô pensando em fazer um esquema aqui, rapaziada Porque direto não vai Não adianta eu tentar passar ali do lado do caminhão Que não vai Nossa, pra ajudar Tem uns pacotes de lixo ali Parece ferro Não tem nem como empurrar Tá colado no chão Com esse pacote de lixo ali Pra ajudar Ué, não quer andar Por que, garra? Desgarrou no... Ou foi lá atrás Acho que foi lá atrás Ô, meu Deus do céu Não vai Nossa, agarrou mesmo Bom, voltei o ônibus aqui atrás Se eu consigo passar lá Aqui tem tudo pra Pra dificultar É o caminhão É a calçada alta É aquele pacote de lixo ali Que é de ferro Complicado Acho que esse ônibus não vira aqui não, mano Acho que é impossível virar esse ônibus aqui Vamos lá Ele já vai agarrar lá de novo A doideira que eu vou fazer aqui Vamos ver se vai dar certo O que eu tô pensando Vamos ver se minha ideia vai dar certo, rapaziada Porque direto lá não vai, não Vamos ver se minha ideia vai dar certo Vamos ver se minha ideia vai dar certo Pronto. Aí sim. Deu certo. Bom, não sei se era a forma mais fácil, mas o importante é que deu certo. O que vocês acham? Tinha a forma mais fácil de sair dessa complicação aqui? Eu acho que não, hein? Mas, vambora. Ninguém deu sinal, vambora. É, aqui, ó. Vou descer, motorista. Rafa Maria, bicho vai surdo. Bicho, eu bati aonde, mano? Caraca, mano. Nossa Senhora, esses lixos de ferro aqui é sacanagem. Olha lá. E no meio da rua. Que lerdeza, hein, motorista? Vai mais rápido, por favor? Vou. Vou mais rápido. Ao invés de eu fazer a curva, eu vou vir direto. Lá de cima. Aí já passa direto nas curvas. Puxa, passou um fusquinho com som ali. Opa, como vai motor? Tudo bem? Beleza. Beleza. Abre o meio aí, por favor, motorista. Esses papos de abre o meio não dá certo, não. Aqui é inevitável a calçada, rapaziada. Inevitável. Deixa eu desligar o controle de tração que o ônibus está escorregando. Vambora. Não sei se tem gente para descer, né? Acho que não. Se tivesse esse reclamado, eles reclamam de tudo. Vamos. 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 mais cheio, jovem alguém vai? vai vou abrir a porta atrás, não sei se tem gente quer descer uma automática aqui ele até muda não troca de marcha fácil não vamos lá o dinheiro está chegando em 2000 e não troca bora troca não meu amigo ó ó só falou ó e aí motorista, suave? suave vambora deixa eu ver aqui ixi tem um passageiro voando pro limbo ali e aí ó então um e aí Opa, tudo bom? Beleza. Vamos embora. Estou puxando uma pila ali. Freia! Meu Deus! Ah, esse freio. Eu não consigo frear pouco. Vamos lá. 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 Vamos lá.